Fala galera, beleza? Aqui o que fala pra vocês? É o Força e bem-vindo ao mesmo vídeo, nós estamos de volta com o Trove. E nesse vídeo eu vou tentar responder uma pergunta que muita gente me faz, que é como farmar fluxo? Eu tenho um vídeo antigo falando sobre isso, mas obviamente ele já está desatualizado, então eu vou tentar responder essa pergunta. Depois que surgiu o market, ficou muito difícil pra mim farmar fluxo, não sei se pra todo mundo, principalmente sim, porque tudo que eu vendia caiu pra menos da metade do preço. Por exemplo, o Pentaforge. O Pentaforge estava 75k antes do mercado e depois do mercado agora ele está, deixa eu ver, uns 33k. 33, ó, 33 e 300, 33k. Então, essa é a vida, né? Então é o seguinte, eu vou citar algumas maneiras e depois eu falo como eu consigo fluxo, como eu farmo fluxo normalmente, beleza? Então vamos lá. A primeira maneira que você pode conseguir fluxo é farmando no Uber 6. Como assim, farmando? Você, obviamente, faz as dungeons todas, desconstrói os itens, porém, você pode fazer o seguinte. Quando você pegar um item Shadow 1 com, sei lá, 4, 5 estrelas, dependendo, 3 estrelas, você passa ele pro Shadow 2 e desconstrói. Porque aí você vai ganhar um Twice Forge. Deixa eu mostrar aqui. Você vai ganhar um Twice Forge. Quando você pegar um item Shadow 2 com, sei lá, 3, 4 estrelas, você passa pro Shadow 3, que aí você desconstrói e ganha um Twice Forge. Você pode parar por aí, tá? E vender apenas os Twice Forge, certo? Eles devem estar custando quanto? Ah... Não. Não é Twice, é Twice. Não sei como você escreve assim. Tá, ele tá custando, ó, 3 e 400 cada um. Então, essa é uma maneira... Eu, eu, eu vou além disso, né? Eu costumo vender Penta Forge, então... Eu vou passando com essa sequência de estrelas, então eu vou passando, vou droppando os itens, fazendo essa hora. Então, eu deixo até eu ter 2 Twice e 2 Quadra, então eu pego o item, e obviamente 2 Twice, então eu pego um item, sei lá, Shadow 2, e passo pro Penta e desconstruo e venho dos Pentas, certo? Eu costumo fazer isso. Eu venho dos Pentas, mas você pode parar do Twice Forge. Talvez, não sei se dá mais lucro parar no Twice ou não, mas eu prefiro fazer Penta, certo? Então, essa é uma das maneiras. Você desconstrua os itens, ganha o fluxo dos itens, ganha olho... E vai vendendo os Twice, ou sei lá, você pode parar no Quadra, você pode ir até o Penta... Twice eu não recomendo, o Twice é muito baratinho. Então, não vale a pena. Vale mais a pena você gastar os Twice pra fazer o Twice Forge e vender, beleza? Essa é uma das maneiras, que é a maneira que eu faço, inclusive, outra coisa. Caixas. Tem muito evento de caixas, muita coisa, então aproveite esses eventos. Primeiro de tudo, Master. A partir do Master... Não. A partir do Master 100... Cadê? A partir do Master 100, você ganha um Shows Factor Coin. Que isso significa que você passa a ganhar um baú do caos por dia. Eu ganho 7 por dia. Meu Deus, vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, o Force é rico. Não, calma. No 100, você ganha um Shows Factor. Então, você começa a ganhar um baú do caos por dia. Quando você chega a Rank Master, máximo. Não é 200, é máximo. Se o máximo fosse 100, você teria que ser... Se o máximo fosse 300, você teria que ser 300. Então, enquanto você estiver no Rank Master, máximo, você ganha um Shows Factor a mais. Então, você passa a ganhar dois baú do caos por dia. Você tem como comprar essa moeda de Shows Factor de outros players. Tem no Medef, provavelmente deve ter no mercado. Deixa eu procurar aqui. Shows Factor... Ninguém tá vendendo? Que triste. Agora eu tô escrevendo errado. É uma possibilidade também. Mas, enfim. Você pode comprar no mercado, comprar de outros players, ganhar em streams. Tem uma chance muito mínima de vir no baú do caos. Então, você pode aumentar o seu Shows Factor. Eu tirei uma moeda... Eu consegui abrir um baú do caos e tirar uma moeda dessas e usei. Então, Rank Master 100, um Shows Factor. Rank Master máximo, dois Shows Factor. É com essa moeda que eu peguei e abriu no baú do caos. Três Shows Factor. Os outros quatro Shows Factor, pra completar os set, são do Patron Points. Que eu compro todo mês por flux, tá? Na loja. Então, pode ver. Ele dá mais quatro Shows Factor. Então, é por isso que eu ganho sete baú do caos por dia. Então, isso ajuda bastante... E muito. Não. Ajuda consideravelmente a conseguir algum flux, porque... Eu costumo fazer o seguinte. Ó, eu já tenho 50 aqui, baú do caos. Então, quando eu tenho alguma... Algum item... O baú do caos toda semana muda os itens. Então, quando eu tenho algum item que me interessa, eu abro os baú do caos. Faço vídeo pra vocês e tal. E depois, eu não vendo as montarias na hora. Eu espero elas saírem do baú do caos. Que aí, o preço delas aumenta. Inclusive... Deixa eu apertar um aqui. Ó, já vendi. Tem esse Showsk Cruiser. Há uma ou duas semanas, ele tava no baú do caos. Enquanto ele tava na rotação no baú do caos, ele tava valendo uns 12k. Depois que ele saiu, ele foi pra 30k. 37k, quase 40k. Eu peguei dois e já vendi dois. Acabei de vender o segundo. Então, esse é um bom jeito. Você pode farmar as caixas do Turkey, que é o evento atual. Vender os Hats, vender as montarias. Você pode farmar as caixas da Challenge, que dão flux. Você pode fazer... Tenta sempre... Eu sei que é difícil pra muita gente, mas... A caixa da Shadow Tower, os 5 Shapers Vision, que você consegue fazer por semana. Dá muito flux. Dá muito flux. Então, por semana, você pode ganhar, sei lá, um Pentaforge e mais uns 30k de flux por semana. Abrindo o Shapers Vision. Que é a caixa da Shadow Tower. A caixa da Challenge que eu citei, você pode vender as Dragon Souls. Ela vem flux. Tem as Dragon Coins, você pode vender as Dragon Coins. Então, as caixas é uma excelente maneira de... Sempre tente buscar elas. Porque... É uma excelente maneira de você conseguir flux também. Então, outra coisa que muita gente faz é farmar o... A Pinata... Não. Cadê? Aqui. Farmar a Pinata no normal. Ficar farmando o Shadow Shards e fazendo as caixas da... Ficar farmando o Shadow Shards, fazendo as caixas da... Da Shadow... Da Shadow... Da Shadow Caches, né? Vendendo as asas dos Hats e tal. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei se... É... Isso dá tanto fluxo ou não e tal. Mas... Eu vejo... Tem muita gente que fica farmando incansavelmente. Você pode pegar a montaria do Pinata. Você pode vender as Shadow Caches. Você pode, sei lá... Vender os Hats e vender asas. Fora que você pega os itens, né? Que costuma cair item Shadow e tal. Tem essa outra maneira, tá? Eu não... Eu não faço isso porque eu não aguento ficar fazendo a mesma coisa repetidas vezes. Certo? Então... Eu não aguento fazer isso. Mas tem muita gente que faz. E talvez dê um bom lucro. Não sei. Me digam aí quem faz isso. Porque sinceramente eu não sei. Outra maneira. Você tem como ganhar dinheiro com o próprio marketing. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Nesse evento atual. Você teria uma noção. Cadê a montaria? Aqui. Vocês não vão. Certo? Essas montarias elas caem do invasor. Certo? Com duas montarias dessa. Você faz a próxima montaria. Certo? Que é essa montaria do Shadow. O que estava acontecendo? Eu não sei se está... É que... Deixa eu ver se eu consigo achar... Tá bom. Eu acho que eu tenho que tirar essa bomba daqui. Tudo bem que... Ainda bem que nesse clube não tem nada, né? Mas enfim. Vamos aqui. Será que eu consigo achar essas montarias? Porque tem como você lucrar com o próprio mercado. Vai aparecer a box, né? Vamos colocar por montarias. Aqui. Não, não. Aqui. Ah... Quanto ela está custando? 8,500. Grave isso. 8,500. 8,500. E a outra... Como é que é? Dream Goblin. Dream Goblin. Dream... Com M. Globber. Tá. 27k. Certo? Na primeira semana... Na primeira semana... Estava o seguinte. Essa montaria devia estar uns... Sei lá. Uns 4, 5k. Então, com duas... Você pegando duas... Você dava 10k. E essa montaria estava no mercado por 40k. Então... Vocês já entenderam? Com duas montarias dessas, você consegue craftar essa. Então... O que você poderia fazer? Você poderia comprar várias dessas... Você poderia comprar várias dessas montarias, craftar essa daqui. E tentar... Tentar vender todas na primeira semana. Com pelo menos 21k pra cima. Pode ver que ela ainda está custando mais de 30k. Então... Você poderia comprar todas essas montarias do mercado. Craftar essas montarias aqui. E vender. E ganhar lucro com isso. Outra coisa que eu não lembro se você tem vídeo. Eu acho que eu não citei. Eu tenho aqui. Tenho. No evento que estava adorpando essas mont... Essa caixa que estava adorpando os candy cornes. Você fazia essa caixa da Samanta. O que você poderia fazer pra lucrar? Você poderia fazer o seguinte. Durante o evento, não é mais possível, né? Você poderia pegar as caixas. E nela, você tem a chance de pegar ou o Samanta ou a montaria. Que é o S-Sami-Onta. Você poderia fazer o seguinte. A caixa, você poderia simplesmente... Durante o evento, estava 1k cada caixa. Certo? Então, 1k. O Samanta estava custando 40k. Ainda está custando mais de 40k. Ou, na verdade, agora. Talvez no evento não tanto. Mas agora está custando cerca de 40k. E a Golden Key. Essa chave aqui. O que ela faz, caso você não saiba? Se você usar uma Golden Key nessa caixa. Você vai com 100% de certeza pegar ou o Samanta ou a montaria. Então, é o seguinte. Você poderia comprar a Golden Key, que estava custando 26k. Mais 1k da caixa, caso você queira comprar 27k. Então, você tinha 50% de chance de pegar um Samanta. Se você pegasse o Samanta. Eles, você poderia vender ele por 44k. Então, você estava gastando 27k para ganhar 44k. Então, entenderam? É óbvio que a montaria, se eu não me engano, deve estar custando agora uns 28k por aí. Eu acho. Vamos verificar Samanta. Não tem um N. Ok. Está 20k. Está 20k, 26k, 30k. Talvez você consiga vender por 26k. Então, você ia ter mais ou menos o mesmo lucro. Ou seja, você já tinha 50% de chance de lucrar. Então, tem muito desses esquemas no mercado que você pode fazer. Eu não costumo fazer isso. Porque muitas vezes tem algum risco de você não conseguir vender e tal. Mas, é outro jeito de formar Flux. Então, resumindo. Uma maneira que eu formo Flux. Que a maioria dos pessoas formam Flux. Farmando no Uber 6. Ponto. Então, o seu objetivo. Sei que a maioria que deve estar assistindo. Talvez não tenha nível para ir no Uber 6. Ou não tenha nível suficiente para ficar farmando no Uber 6. Mas, o seu objetivo é deixar um personagem. Um personagem que se quer. Que se ache forte. De preferência, um personagem melee. Deixar um personagem forte o bastante. Para matar os bichos do Uber 6. Foque no personagem. Porque, no Uber 6 você vai conseguir. Fazer esses esquemas do itens. Vender Trice Forge. Quadra Forge. Penta Forge. Que eu acredito que seja a melhor maneira para formar Flux. Então, é isso. Essa é a maneira que eu formo Flux. Vendendo. Vendendo Penta Forges. Certo? Eu faço até o Penta. E vendo o Penta. E com eventos. Com as caixas. Com os baús do caos. Então, essa. De toda maneira. Eu espero. Ah, você pode ver que. Eu estou cheio de coisa. Eu não vendo nada. Se não valer a pena. Eu deixo ali guardado. Eu vendi. Eu fiquei segurando. Aquele barco. Que vocês viram. Umas duas. Três semanas. Eu já tinha. De um evento anterior. Então, tipo. Eu seguro até. Os preços do mercado subirem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ajudado você. De alguma forma. Se tem alguma outra maneira. Que você faz. E queira compartilhar. Deixar nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada. Também pode me corrigir nos comentários. Mas, a princípio é isso. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.